Então, eu é meio suspeito falar do Carnal Fenas porque é uma micareta que é a melhor micareta indoor do mundo e do Brasil. Os caras são bons mesmo, os caras são foda, né? Que nem diz o Vitor, a... ficou séria, viu? E é um prazer todo ano fazer parte do Carnal Fenas, que é um cara que trabalha bem, um cara que é fudido mesmo. Os caras são foda mesmo, os caras tem que tirar o chapéu para os caras e é um prazer fazer parte da equipe de divulgação do Carnal Fenas e do evento também. Tudo de bom, sucesso sempre, irmão. Abraço.